Olá Lucas Pontes, eu sou a Lúcia, escrevo para o seu programa porque tem uma bomba em minhas mãos e preciso resolver esse problema. Eu te confesso que eu não sei o que fazer. Eu vou te contar para que você possa entender toda a história Lucas Pontes, toda a história tem um vizinho aqui do lado de casa que se chama seu Humberto, ele tem 64 anos, mas pensa num senhor gente boa, sempre aqui em casa tomando café com gente, ele é viúvo, tem alguns filhos que moram fora, mas ele mora só aqui e já tem uns dois anos que eu me mudei para cá, tanto é que não tem nem muro aqui no nosso lote. Amigo Lucas, ele sempre aqui em casa tomando café comigo, muito amigo do meu marido, conversador, contador de piada, sabe aquele velho pra frente, quando vê uma menina nova fica toda foito, desse jeito ele é, uma graça, tem saúde para dar e vender, um homem muito saudável, só que o melhor amigo pode se tornar o pior inimigo, né Lucas? Lucas, esse homem que era aqui de dentro de casa, tão amigo, tão parceiro, tão gente boa, se mostrou ser uma pessoa muito cruel. Foi assim Lucas, aqui no nosso terreno não tinha muro, e ele resolveu fazer o muro dele aqui fechando a casa dele, fechando toda a casa, fez um muro alto, grande, tudo bem, só que quando foi para nós fazer o nosso muro também, quando fomos medir o lote, adivinha Lucas Pontes, ele não sei se foi por maldade, foi sem querer, ele pegou meio metro, meio metro do nosso terreno aqui, a gente fez a medida, tudo certinho, e o muro dele estava passando meio metro para a nossa parte, para o nosso lote, e eu fui conversar com ele, explicar a situação, olha, infelizmente, ah, para quê? Aquele homem bonzinho mostrou quem ele era. Lucas, pensa no homem que ficou bravo. Ah, porque eu já fiz meu muro aí, está tudo certo, é você que está querendo pegar um pedaço do meu lote, comigo não tem dessa, comigo não tem dessa, já fiz meu muro e acabou. Qualquer coisa a gente vai para a polícia. Não, seu Humberto, não é assim que se resolve, nós somos vizinhos, você é lá dentro de casa, tenha calma, homem. Acontece que na hora da medição aí, não sei se foi o seu pedreiro, não, não foi pedreiro não, foi o que mandei fazer mesmo. Pois é, mas o senhor está pegando meio metro aqui do nosso terreno. Bora chegar no acordo, eu vou vender esses meio metro para você, meio metro, para que você não tire seu muro. Não, eu não tenho dinheiro para dar para ninguém não, eu vou ficar aí e acabou. Botou o pé na parede, Lucas, e disse que não e pronto. Rapaz, eu achei que ia dar para resolver numa boa, porque ele sempre aqui em casa, sendo amigo nosso. Não, Lucas, ele não teve conversa. 64 anos, mais uma pessoa, peço do homem do coração de pedra. Conversei com ele, expliquei toda a situação, para que a gente pudesse ficar de boa. Para que a nossa amizade pudesse continuar, mas não. O meu marido também conversou com ele, ele pegou, foi um facão. E daí para frente, Lucas, esse homem se tornou nosso pior inimigo. O nosso cachorro aqui, moço, os cachorrinhos quando saem, porque os cachorrinhos gostam de andar na rua. Quando sai, Lucas Pontes, e passa na frente da casa dele, escutamos, é o grito. Ele com uma baladeira, ele comprou uma baladeira, encheu um mocó de pedra, e o que passar para lá, ele mata, joga pedra. Rapaz, o homem, eu vou te falar, viu? E eu fui criando ódio desse seu Humberto. Tentei levar no amor, não quis. Não quis mexer com a polícia, porque pela idade dele, eu tenho até medo desse homem dar um treco no coração. Meu marido, doido, para quebrar ele num pau. Mas eu disse, não, senhor de idade, respeite. Amigo Lucas, e não teve conversa. Esse homem se intrigou com a gente, não quer saber, e faz de tudo para prejudicar eu e meu marido. Por último, agora, botou uma caixa d'água, que quando enche, fica jogando água aqui em cima da minha casa. Fez um buraco no muro e botou um cano de esgoto para sair água aqui dentro do nosso terreno. E ó, Caatinga. Meu marido entope, ele vai lá e quebra. Quando chove, o terreno dele alaga, sabe? Ele fez um buraco no muro, para a água descer para o nosso lado. Tu acredita? Um verdadeiro inferno. Esse homem se tornou o nosso inimigo número um. Mas acontece, Lucas, que aconteceu uma situação que eu não sei o que fazer. Ele inventou de criar um tal de um pix aí para ele. A vizinha do outro lado é que falou para mim que ele inventou tal, estava querendo criar uma conta, criar um pix, porque a conta dele não tinha pix. E ele inventou de fazer lá um negócio de um pix. E eu não sei, Lucas, se foi, porque... Não sei o que aconteceu. Eu só sei que ele mexeu nesse telefone dele lá. Ele fez um pix enganado para mim. Ele transferiu seis mil reais para mim, Lucas, por engano. Eu tenho certeza que foi por engano. Seis mil? Tu acredita que caiu na minha conta seis mil aqui? Eu vi o comprovantezinho e aí eu saquei na hora. Mandou errado. Só tem essa explicação. Mandou errado. Não tem condição um negócio desse. Conversei com outra vizinha do lado e mandei perguntar, investigar, se por acaso... Ele foi pagar alguma conta, fazer um pix. Aí a vizinha me contou que ele estava doido. Que realmente tinha feito um pix, o dinheiro tinha saído da conta dele, mas ele não sabe o que aconteceu, porque ele não sabe mexer. Ele mandou, foi para mim, Lucas, esse dinheiro. Está na minha conta. Seis mil reais. Tu acredita? Ele tinha um dinheiro enguardado lá e foi fazer o pix, não sei para quem. Caiu, foi para mim. Mandou enganado. A vizinha do lado me contou. E esse dinheiro está na minha conta de seis mil. Eu não falei nada para ele, porque ele não quer conversa com nós. Eu não falei nada para ele, porque... Como é que eu vou conversar com um homem que só quer prejudicar a gente? O tempo todo, tentando prejudicar a gente. Por causa desse meio metro de terra que ele pegou do nosso terreno. Eu já pensei em devolver para ele. Eu já pensei em, sei lá, conversar com ele. Mas, cara, o que ele fez comigo, o que ele fez com o meu marido também, pegou um facão. Comigo eu resolvo é desse jeito. Vem cá buscar a sua terra aqui. Vem cá, querendo derrubar meu muro. Não, ninguém quer derrubar não. Bora negociar. Não tem conversa. Os meus cachorros estão todos escambichados aqui de pedrada de bladeira. Então acredita que o senhor Humberto, com essa idade, faz esse tipo de presepada? Eu sei que se eu ir na polícia, eu tenho direito, eu tenho meus documentos, eu tenho como provar tudo. Mas eu não quero levar para esse lado. Só que agora esse homem fez esse pix de seis mil reais. Foi engano, porque aquele ali, jamais... É loucas, eu não sei se eu devo devolver o dinheiro para esse homem, não. Porque a maldade que ele já fez comigo, fica pelo pagamento do meio metro que ele pegou aqui, do nosso terreno. Ou eu devo chamar ele, conversar e entregar esse dinheiro nas mãos dele. Falar que ele fez errado, que eu não sou que nem ele, sem vergonha, porque ele não vale nada. E via que vem de casa, moço, tomando café, mas nóis. Uma humildade, mas agora se tornou, se tu ver, uma fera. Ignorante, não quer saber, passa aqui e vira a cara para o outro lado. E vezes quando fica gritando do quintal dele. Raça de gente sem vergonha. Zenzinho cachorro que eu tenho. Não sabe nem botar o coleto nesse cachorro, cachorro solto, eu vou é matar, ele falando na casa dele. Meu marido se treme de ódio dele, mas fazia o quê? Nós respeitamos ele porque tem 64 anos. Não é tão velho, mas isso não cabe sem vergonha. Esse dinheiro está na minha conta, Lucas. Seis mil reais. E para acabar de completar, sabe o que aconteceu? Antes de ontem, caiu mais dois mil reais e ele conseguiu fazer mais um Pix. Eu não sei o que é que ele está fazendo. Ele mexendo no telefone dele lá, eu acho que não sabe lá, sem mexer no aplicativo e foi e fez mais Pix para mim. Seis, sete, oito, oito mil reais na conta. Caiu. Aí eu tive total certeza de que realmente era engano. Ele vai dar oito mil para mim? Rapaz, e a vizinha do lado diz que ele está desesperado, que o dinheiro está sumindo da conta. Ele não dá o telefone para ninguém mexer, não confia em ninguém. Diz que vai no banco para saber o que está acontecendo. Mas ele fez para mim. Não sei. A chave do meu Pix é o número do meu telefone. E agora eu tenho oito mil aqui na conta. Eu fico caladinho, Lucas. Transfira esse dinheiro para a conta do meu marido. Saco, gasto, faço alguma coisa, ou eu devo devolver para ele? Para essa praga? Esse homem só tem me feito raiva. O que você diz? Me ajude. Sou uma mulher do coração bom, mas nessa situação eu não estou querendo dar esse dinheiro não, Lucas. Não vou mentir. Eu tenho quarenta e oito anos, sou Lúcia. E eu moro aqui no bairro Jatobá, por favor, não diga no ar. Tá bom. Devolva esse dinheiro para ele? Ou fico para mim? Para pagar o mal que ele fez com meus cachorros? Para pagar a raiva que ele tem feito para a gente? Me ajude, por favor. Preciso muito resolver essa situação. O dinheiro está na minha conta. Converse com ele. Ou não. Faça é gastar. Detalhe. Ninguém sabe dessa história. Nem meu marido. Se eu contar para o meu marido, eu tenho certeza que ele manda eu gastar. E não vai dar não. Porque ele está com raiva desse velho também. O que eu faço? Me ajude, pelo amor de Deus. Bom dia, Lucas. Olha, maus tratos dos animais. Tu não tem que ficar com dor do homem, não. Tem que ficar com dor dos animais que ele está judiando. Com o dinheiro, decide você com a sua consciência. Ele comprou uma baladeira e tem um mocó cheio de pedra lá. Diz que galinha, cachorro que passa, ele arrocha. O dinheiro que eu respondo. Esse dinheiro aí, moço, foi pagando o terreno que ele pegou aí do cara e foi mudando os mei metros aí. O cara está pagando, moço. Ele não quis dizer não, fazer surpresa para o cara. Mas ele está pagando isso aí, ó. Pagando os mei metros. E agora ele vai gastar agora, comprou outro pedaço de terra para ele. Você está pagando os mei metros de terra que ele tomou aí. Primeiro foi cem mil, depois foi mais dois. Está em oito mil na conta dela. Lucas, bom dia. Opinião para essa carta. Está muito estranha a história dessa mulher, né? Porque como que esse cara fez um pix errado, sendo que tem que ter o pix registrado no celular para poder mandar. É muito estranha essa história dela aí, ó. Meio estranha. Ainda mais para o senhor que não tem muita leitura de passar pix. Aí passa justamente para o pix dela. Ninguém sabe se é celular ou se é e-mail. Celular, filha. Ela disse que é o número dela. E o véi tinha o número dela lá no celular dele. Mexendo lá, sem saber, fez. Conselho que eu te dou, devolva. O dinheiro não é seu. Devolva o dinheiro para ele, que senão mais na frente você vai pagar um preço alto. O dinheiro não é seu. Bote isso na sua cabeça. Não paga o mal com o mal. Devolva o dinheiro para ele, para você ficar com a consciência limpa. Dinheiro é igual pó. Aí o dinheiro acaba, tu vai ficar com a consciência pesada. E aí? O que é ser mil para ti? Só pela raiva que ele te fez? Devolva. O dinheiro não é seu. Pois é, a raiva e os meio metro de terra que ele pegou. E aí, Lucas, minha opinião para essa mulher aí, Lucas. Não tem que devolver nada não. Ela chamou ele para conversar, para ver a parte do terreno. Ele não quer. Ainda fica maltratando os cachorros, jogando piada para eles. Não tem que devolver nada não. Entendeu? E aí? O que você fala para ela? Se fosse você... Bom dia, Lucas Ponte. Ela tem que devolver esse dinheiro para o dono, Lucas Ponte. Foi engano. É o Belém aqui de Porto de Mostra. É porque diz que o dinheiro chora o seu dono, né? Bom dia, Lucas. Eu acho melhor ela entregar. Porque isso aí... Vai saber se ele está testando ela ou não, para depois botar na cadeia. Entrega porque Pix não tem jeito. Vai ter que descobrir de onde é. Ele vai ter que descobrir. A polícia tem que descobrir de onde é. Que Pix não tem jeito. Vai cair na conta. Claro que vai descobrir que é dela. Por mais que ela transfira ou não. Que vai estar tudo lá. Os extratos tudo. Aí está isso na armadilha não. Devolve, devolve. Você devolvia. Aqui é o amigo do Éder. Éder Soares. Oito mil contos. Está na conta dela. É, Lucas. O certo é ela ir lá e devolver. Até porque se ele for no banco, né? Lá eles vão descobrir para onde é que foi esse dinheiro. E aí ainda vai sobrar para ela. Ele ainda vai falar do jeito que ele é, né? E ela está... Ele deu um jeito de estar roubando esse dinheiro dele. O certo é ela devolver. Chamar ele e falar. Ela destaca uma raiva tão grande dele. Ele pegou o facão, pá. Pegar o marido dela. O marido dela também está bravo com ele. Bom dia, Lucas Ponte. Mulher devolve o dinheiro do velho. Não filho com dinheiro não, que não é seu. Bom dia, Lucas Ponte. Ah, pá, Lucas Ponte. É que ela tem o coração tão bom. Fala para ela fazer um piques o menos de dois mil para mim aí. Ela foi medir lá e deu meio metro para dentro do terreno dela. Que o rei pegou, botou o muro dele. Meio metro para dentro. Para dentro. E aí? Deixa para lá esses meio metro? Ou fica com essa grana? Ô, Lucas. Aqui é o José Armando. A gente do transformadores. Esse velho aí está tentando passar o golpe nessa mulher e nesse homem. Porque ele manda o dinheiro. Está mandando o dinheiro para eles. para os caras serem presos e conseguir comprar o terreno deles baratinho, pô. Será? Bom dia, Lucas. Eu queria falar para essa mulher o seguinte. Que para safadeza não existe idade, entendeu? E você devolva o dinheiro. Porque depois, se ele for na polícia, vai ser descoberto. E você vai ter que devolver e ainda vai ser indiciada por isso ainda. E outra, na questão de vizinho safado desse jeito aí, vai na justiça. Não existe coisa melhor. Vai na justiça que lá você resolve tudo. Ele vai devolver o pedaço de terra para você. Mas devolva o dinheiro para ele. Porque senão, se você não devolver, você está sendo pior do que ele ainda. Pilantra. Ela tem, pela justiça, isso se chama inapropriação do que não é dela. Ela está pegando para ela o que não é dela. No caso PIX, ele pode ir muito bem na delegacia e fazer um B.O. contra ela. E aonde vai, ela vai se enquadrar na impropriação. Não é dela. Ela está se apropriando do que não é dela. Isso se torna roubo também. Roubo. Eram bons amigos. O seu Humberto vivia na casa dela tomando café, marra para o carro desse meio médio de terra, a confusão. E o clínio, ele derrubou, ela derrubou o dinheiro para ele. Devolva, né, amigo? Devolva. Oito mil conto. Se fosse você, depois de toda raiva, de toda intriga e confusão, devolveria ou não? Bom dia. Acho que tem que devolver. Porque até então tem que saber quem foi que fez o PIX. Uma vez que ele não sabe fazer PIX. mexer e fazer essa operação. Tem que ver quem está por trás. Porque isso pode ser uma armadilha. Certo? Ela imagina que ele mexendo no telefone lá, sem saber, mexendo na tecla lá, fez esse PIX para ela. Bom dia, Lucas Ponte. A minha opinião é, moça, a raiva que ele lhe fez não tem nada a ver com a terra, né? E com o dinheiro. Faz o seguinte, devolva o dinheiro dele, vá na delegacia, faz um bolotinho de ocorrência, que o que ele está fazendo com você, o que ele já fez, o certo é esse. Devolver, porque mais tarde você vai ter um prejuízo maior. E é o seguinte, sobre o meio metro de terra que ele pegou de vocês, isso aí quando a gente morre não leva nada, minha querida. Agora o problema é que ele está prejudicando você, os cachorros, jogando água para dentro do seu quintal. Isso aí você tem que procurar seu direito, tá? Porque o direito meu e o seu, acaba onde o seu termina, aí o meu começa. Então cada um tem o seu direito, tá? Vá lá e faça um boletim de ocorrência.